E a mobilização nacional de sábado contou com 220 mil militares que visitaram mais de 2 milhões e 800 mil casas em todo o país. Uma campanha de conscientização, mas que precisa da atitude permanente dos brasileiros para acabar com o mosquito transmissor da dengue, da febre chikungunha e do zika vírus. Na avaliação do governo, a ampla mobilização do sábado alcançou os objetivos. Foram 220 mil militares das Forças Armadas nas ruas em 428 municípios. Segundo o balanço, 2 milhões e 865 mil domicílios foram visitados. Desses, 295 mil estavam fechados e 15 mil se recusaram a abrir as portas. O ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, destacou que mais de 160 cidades tiveram a participação direta de representantes do governo federal. A mobilização envolveu todos os ministros e a presidenta Dilma Rousseff, que visitou no sábado a comunidade Zeppelin, no Rio de Janeiro. Após a reunião com a presidenta, os ministros também anunciaram os próximos passos da mobilização, que continua ao longo de toda a semana. A ideia é alcançar também escolas e universidades de todo o país. A partir do dia de hoje, com a presença de 55 mil integrantes das Forças Armadas, capacitados para a aplicação dos produtos de combate às larvas e ao mosquito, ou de apoio aos agentes de saúde encarregados dessa tarefa. No dia 19, iniciaremos uma outra mobilização com a participação das Forças Armadas para alcançar as escolas e as universidades. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, reforçou que a mobilização Zika Zero vai além das ações dessa semana. Para o ministro, combater o mosquito Aedes aegypti é uma tarefa de longo prazo e que deve ser uma atitude permanente de toda a sociedade. E no caso das residências mantidas fechadas para a vistoria dos agentes, o ministro informou que a medida provisória que permite a abertura dos imóveis vai ser cumprida. Quando os nossos agentes forem uma vez, forem duas, não conseguirem entrar nas residências, aí nós vamos entrar pela medida provisória. É evidente que vamos tomar os cuidados de levar um chaveiro para não precisar arrombar as casas, levar um policial das Forças Armadas junto conosco para poder fazer o registro, fazer um relatório de como foi entrado e como é que foi feita a ação. O governo federal estuda ainda a possibilidade de aplicação de multa no caso de reincidência de focos na residência, medida que já funciona na cidade de Aracaju, em Sergipe, segundo o ministro Jacques Wagner. A presidenta encomendou rapidamente o estudo à Advocacia Geral da União para saber se cabe esse tipo de multa estabelecida a nível federal, já que a gente está numa emergência de saúde.